Está sofrendo com a matemática para o concurso de PEF? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, porque ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e definitiva. E nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Semana PEF. Assunto. Princípio multiplicativo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, esse é um tema muito importante que sempre cai na prova da Prefeitura do Rio. Então, energia lá em cima. Beleza? Mas, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Antes de começarmos aí o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Lindo. E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos à nossa prova real de que realmente o método MPP funciona e transforma a vida das pessoas. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Então, pessoal, alguns minutinhos aí da sua atenção para esse depoimento. Vamos lá. Olha que relato maravilhoso da Elaine Costa, pessoal. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Rapidex, ó. Boa tarde, professor. Já agradeci pelo YouTube, mas quero agradecer por aqui também a vocês. Fiz o concurso de PAEI e consegui passar. Vocês foram de total relevância na minha prova de matemática. Estudei apenas pelo YouTube e acertei as questões que vocês ensinaram. Muito, muito obrigado. Elaine Costa. Olha que depoimento bacana, pessoal. Então, o impossível é possível. E isso pode acontecer com você. Legal? Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo o seu depoimento. Olha que bacana. você vai lá no site e você vai dar o seu depoimento e a gente vai estar lendo aqui. E sempre nesse ciclo maravilhoso incentivando aí futuros aprovados e aprovadas do meu Brasil. Legal? Então, pessoal, caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Vamos à nossa dica MPP. Semana PF. Para cima deles, ó. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Vai lá no meu Insta. E agora, pessoal, está aí a questão. Vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Olha aí. Uma secretaria possui seis camisas, quatro saias e três pares de sapatos. O número de maneiras, olha a palavra-chave, o número de maneiras, olha aí, ó, distintas com que essa secretária poderá se arrumar usando uma camisa, uma saia e um par de sapatos. Pessoal, está lá, sempre nesse contexto, né? São os gatilhos. o número de maneiras, o número de resultados, quantidade máxima. Toda a questão de princípio multiplicativo gira em torno desse contexto. E, além disso, desses gatilhos, tem a ideia central. Qual é a ideia central dessas questões, pessoal? A ideia de escolha, de possibilidades de escolha. E o nome já é bem sugestivo. Princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Então, a gente vai multiplicar todo mundo. É sempre essa ideia. Então, vamos lá, pessoal. Qual seria aqui o meu evento? Ó, eu quero, né, eu tenho aqui, ó, o número de maneiras distintas com que essa secretária poderá arrumar. Então, eu quero uma camisa, ó, uma camisa, uma saia, uma saia, e um par de sapatos, né, e um par de sapatos. Aí, a ideia é de escolha, de possibilidades de escolha. Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma camisa? Tudo lindo, ó. Você vai olhar aqui. Pô, seis. Beleza. Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma saia? Quatro. Tudo lindo. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um par de sapatos? Três. O princípio é multiplicativo. Então, eu multiplico aqui as possibilidades, ó. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Vinte e quatro vezes três, ó, vai dar doze. Vão um, seis com um, sete. Vai dar setenta e dois. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa dica de princípio multiplicativo da semana PEF. Legal? Mas não vai embora, não. Tem aqui, ó. Tem aqui uma luz, vamos dizer assim, né? Acendeu aqui, né? Temos aqui uma luz no fim do túnel para você. Você que está desesperado, já pensou até mesmo em desistir de fazer essa prova, né? Ela está chegando, falta aí um dia, dois dias aí para a sua prova, você está desesperado, cara, está aqui, ó. Aulão da Premonição PEF. Quarenta questões de matemática mais vinte questões de português. Então, pessoal, nessa reta final, esse curso aqui pode te salvar. É um curso de exercícios, né? A gente pega um pouquinho de cada assunto do edital e nessas quarenta questões, com certeza, está a sua aprovação. É só você refazer, fazer, as questões várias vezes que, com certeza, no dia da prova, você vai mandar bem. Legal? Marcão, como é que eu faço, né? Para comprar, como é que eu faço, né? para comprar esse curso? É muito simples. Aqui na descrição do vídeo tem um link do curso e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Ou, ah, Marcão, eu não gosto de WhatsApp. Temos as redes sociais, você pode também falar com a gente pela nossa fanpage, pelo Instagram do Matemática para Passar. Então, é muito simples, né? Esse contato com a gente. Então, está com dúvida, entre em contato com a gente, está aqui, pessoal, Aulão da Premonição PEF. São 40 questões de matemática mais 20 questões de português. Marcão, quanto é? Cara, vai lá, clica aqui que o teu investimento, cara, é mínimo. O teu investimento é mínimo. Você não tem noção de quanto é o seu investimento. A sua vida, ela pode ser impactada, ela pode mudar somente com esse curso, né? É aquele gol aos 45 minutos do segundo tempo. Maneiro? Legal? Então, pessoal, está aí o recado e vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Essa mensagem é muito bacana. Olha que mensagem maneira. A determinação de hoje é o que, pessoal? É o sucesso de amanhã. A determinação de hoje é o que? É o sucesso de amanhã. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Mais uma dica MPP e matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.